Fala galera, que palhares falando, beleza? Hoje estamos aqui em um ambiente diferente E vamos fazer hoje uma brincadeira diferente Vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos fazer 10 coisas que nós não deveríamos fazer Com o nosso Relâmpago McQueen Com esse cara aqui Por isso que eu fiz aquela votação, aquela enquete Essa semana, com a miniatura Que vocês ficariam menos tristes de estar vendo Ser detonada E esse cara aqui hoje vai ser detonado Não façam isso em casa Na verdade, acho que vocês não queriam nem que eu fizesse Mas isso aqui galera Tem um teor científico, beleza? Então assim, vamos ficar tristes Todo mundo só nesse vídeo, aí ninguém repete mais E ninguém destrói mais nenhum carrinho Mas vamos lá começar a fazer brincadeira Então vamos fazer aqui o unboxing Unboxing diferente Também galera, que eu estou segurando aqui a câmera E estou abrindo também o carrinho Também que eu tive uma ajuda aqui Relâmpago McQueen De carros na estrada Carros on the road Relâmpago McQueen O original da Mattel Na escala 1x55 E olha, está bonitinho Então vamos fazer aqui agora A primeira coisa que nós não deveríamos fazer Com o nosso Relâmpago McQueen Vamos fingir que Seu pai, seu tio Está fazendo uma obra em casa E você esquece seu râmpago McQueen No quintal Depois de ter brincado Aí ó Seu tio passa E deixa cair Um tijolo em cima O que será que vai acontecer aqui Galera Já fez um estrago imenso No carrinho Olha isso Nossa Soltou aqui a parte de trás Já estragou aqui Nossa Eu não imaginei que fosse dar Tanto impacto assim no carrinho Levantou ele aqui Vou ser sincero Eu não sei se ele vai chegar Até a última prova não Não sei se vai ser 10 não Meu Deus Vamos partir para a próxima Galera Como a primeira porrada Já foi tão grande Agora eu vou fazer uma coisinha Um pouco mais Tranquila aqui Para o Relâmpago McQueen Coitado Vou fazer Ele descer Essa escorrega aqui E ver se acontece Alguma coisa Vamos ver se ele Se ele desce Aqui Esse Esse escorrega Tranquilo Ah Esse segundo aqui Foi moleza Acho que não aconteceu nada Com ele Deixa eu ver Nada Ó galera Eu vou até dizer para vocês Se a escorrega de vocês For igual a esse Não for muito alto E embaixo Não é por cima Ter esse emborrachado Porque esse chão aqui É emborrachado Tranquilo Não acontece nada demais Com o McQueen Agora eu não lembro Se ele já estava assim antes Ou se foi agora Dessa descida Mas beleza Etapa dois concluída Vamos para a terceira Galera Vou aproveitar que estou aqui Nesse espaço livre E vamos pensar aqui Vamos fingir que a gente está andando Com o nosso relâmpago McQueen Aqui na rua E de repente A gente leva um susto E aí joga ele para o alto Vamos ver o que vai acontecer Ah levei um susto Nossa Ó Eu acho que O McQueen caído Vamos lá Vamos parecer que eu joguei No primeiro andar Tranquilo Ele quer o de frente Deu uma destruída Aqui na frente dele Mas por enquanto Nada se compara Ao impacto do tijolo Caindo em cima Aqui do Não foi nem do capu Foi do teto Do carro Deu uma destruída boa Bom Beleza Etapa três concluída Vê que eu estou pegando o Lerner Porque a primeira Foi muito pesada para ele Vamos agora Fazer um desafio Um pouquinho mais complicado Para o McQueen Galera Agora a gente está aqui De lá Está vendo o rompo Do motor O serviço rompo Do motor Não é do McQueen Não galera É de um carro E galera Vamos ver Como é que vai sair Essa miniatura aqui Imagina que você Tricou com o seu carrinho Deixou ele na Na garagem do carro Do seu pai Do seu avô Do seu tio E aí seu avô Seu tio Seu pai vai sair Com o carro E passou por cima Do seu McQueen Vamos ver O que vai acontecer Com ele aqui Olha o que Eu estava esperando Muito por esse Vamos ver Nossa 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 Eu viro o estalo Deixa eu ver Cara Fez um estalo Amassou aqui Amassou bastante Ele aqui O impacto Do tijolo Fez levantar Baixou aqui o olho Você viu que deu uma Deslocada Descolou Para o olho Aqui do capu Capu não Do teto do carro E agora O carro passou por cima E deu uma amassada Aqui no No teto Mas Olha o que eu pensei Que fosse estourar as rodinhas Mas as rodinhas É Deram uma amassada Assim Elas entraram Mas Eu acho que esse carro Nem roda mais Travou as rodas Galera Esse aqui Foi 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 menos pior Do que eu imaginei Vamos pro próximo E ver o que acontece Então galera Agora Vamos fazer aqui O O desafio Aqui do martelo Tá aqui o carrinho Em cima daquele tijolo Que já fez Um estrago nele E agora Eu com o martelo Vou dar uma martelada Imagina que você Seu pai tá prendendo Um quadro na parede Vai prender um Um prego na parede E você esqueceu O seu McQueen Colado na parede Aí seu pai acerta O seu McQueen Só que galera Eu tô achando aqui A frente dele Vou botar aqui assim De frente Muito inteirinha ainda Então Eu não vou martelar aqui não Que o tijolo caiu aqui Eu vou martelar aqui ó No capu do carro Só que vou botar pra cá Porque eu acho que Quando eu bater no capu O carrinho vai voar pra lá Então vamos ver se eu acerto Aqui ó Um, dois, três e Errei Errei Mas me vinguei do tijolo É que cara Eu tava olhando pela câmera Agora eu vou olhar pro carrinho Agora eu não erro não Nossa Galera Que estrago Olha O que o martelo Fez com ele Nossa Ele ficou vesgo Coitado Saiu aqui o olho dele A tinta do olho Eu acho Não sei se tá no meu dedo Um pedaço Nossa Esse foi o pior Foi um estrago Muito grande E a tinta aqui ó Tá comida Aqui tá descascando É galera Coitado do McQueen Dessa vez Fez um estrago Muito grande Ela quebrou a roda Quebrou a roda Não Já era pra ele Cara Vamos pro próximo Que eu acho que Não sei se ele vai chegar Até o último não Então galera Voltei aqui ó Vamos fechar aqui A primeira parte Do vídeo E vamos ver aqui Uma parcial De como é que ficou O McQueen O relâmpago McQueen Depois desses cinco Cinco testes Que ele passou Lembrando galera Que esse McQueen aqui É de ferro É um diecast Das carro 1x55 Da Mattel E olha só Como ele ficou Vamos começar aqui Fazendo uma análise A frente do carrinho O capô Tá afundado O olho Entrou aqui também E perdeu um olho O McQueen Ficou com a olho Sorriso Nada aconteceu Ele não caiu de frente De uma vez Aqui tá inteiro Essa lateral aqui ó Por causa da martelada Cara Quebrou a roda Quebrou Nem sabia que essa roda Quebrava assim Que era de ferro Pensei que fosse só amassar Mas quebrou Devido ao impacto Quebrou a roda Que é de plástico E a roda O pneu é de plástico E a roda é de ferro Quebrou tudo Aqui ainda manteve Tá só amassado A parte de baixo Tá até meio que inteira Essa parte aqui de plástico A traseira também Tá inteirinha Aqui teve uns machucados Aqui afundou em cima Por causa do tijolo Jogar ele no alto Acho que fez um arranhãozinho Aqui Um outro arranhãozinho Então esse é parcial De como tá o McQueen Só pra vocês compararem Eu tenho aqui um McQueen Esse McQueen aqui Foi a primeira miniatura Que eu comprei Da minha coleção Eu comprei esse McQueen E um mate E esse McQueen aqui É o que eu brincava Com meu filho Então olha só Vamos comparar aqui Como é um McQueen Que entrou pra um desafio Pra ser massacrado Tijolada Martelada Foi atropelado E um McQueen Que é usado Pra uma criança Pra brincar Bate pra lá Bate pra cá Você vê que Uma criança brincando Meio que tira a tinta Ele descasca A roda fica um pouco Meio ruim Mas a carroceria Em si fica inteira Aqui já não Aqui até nem descascou tanto Porque ele não bateu tanto Assim né Várias vezes Porque pra tirar essa tinta Não precisa bater Muita força Pra descascar E ele mais tá amassado A carroceria destruída Então galera Essas foram as 5 primeiras Provas Que ele passou De resistência E aí agora galera Vou dar aqui Uma ideia De que eu tô pensando Em fazer Eu tô pensando Em congelar ele Por isso que eu trouxe Essa bacia aqui De água Então provavelmente A próxima prova Vai ser congelamento Vou colocar ele aqui E vou congelar Depois eu tô pensando Em atolar ele Aqui em um pote De Nutella Tem aqui um pote De Nutella Tá fechado E tô pensando Atolar ele aqui E também Tô aberto A sugestões Se alguma dessas Você não achou legal Ou tem ainda Aberto 3 sugestões Mande a sugestão De vocês Pra ver o que a gente Faz aí Com o McQueen Na segunda parte Desse vídeo Beleza? E lembrando galera Não fiquem chateados Isso aqui é uma ideia Pra assim Muita gente já pensou De repente Fazer isso Então a gente Tá experimentando Fazer aqui Pra ninguém Precisar repetir Beleza? Valeu galera Um grande abraço A todos E fui Eu vou congelar ele Mesmo Vou colocar ele aqui Coloque ele aqui Dentro Tem a tampinha Tampei E daqui Já vai pro congelador Valeu